Mas afinal, contar ou ler histórias? O que é melhor para atrair o nosso público? A forma tanto faz, o importante mesmo é a gente acreditar verdadeiramente na nossa história. Então a dica aqui é a gente, lendo as páginas dos nossos livros, a gente começar a imaginar, a saborear, a brotar dentro da gente primeiro. E só aí a gente consegue transferir de maneira verdadeira para o nosso público e embarcar nesse imaginário junto com a gente. Então conte da melhor forma possível, da maneira mais natural e atraente que você entender como sua e autêntica. Acredite no seu conteúdo, acredite no livro e acredite em você. E aí E aí E aí E aí